Item de número 3, processos 48.500.0030.92.2014.89 e 48.500.0034.37.2015.85 que tratam da aprovação do edital e respectivos anexos da segunda etapa do leilão número 2 de 2016 tendo por objeto a aquisição de energia e potência associada de agente vendedor nos sistemas isolados para atendimento a mercados de concessionárias de distribuição da região norte Eletrobras Distribuição Amazonas, lotes A1 e B1 a B5 Relator, diretor Tiago de Barros Correia Na quarta reunião pública ordinária realizada no dia 16 de fevereiro de 2016 a diretoria colegiada aprovou edital e respectivos anexos do leilão 2 de 2016 destinado a aquisição de energia e potência associada ao agente vendedor dos sistemas isolados para atendimento a mercados de concessionárias de distribuição na região norte de um lote único da CELPA e os lotes A1, A2 e A3 da Eletrobras Distribuição Amazonas Conforme consignado no voto quando toda a referida decisão de acordo com o formato adotado nada impede que o objeto desse leilão seja posteriormente ampliado mediante deliberação específica da diretoria da ANEL para incorporar outros lotes como os integrantes do grupo B de sistemas isolados da Amazonas Energia cujos projetos de referência na época ainda se encontravam em análise na EPE Os objetos do lote único da CELPA e dos lotes A2 e A3 da Eletrobras Distribuição Amazonas foram adjudicados pela diretoria da ANEL nas reuniões públicas ordinárias de 17 de maio e 16 de agosto, respectivamente tendo o lote A1, atendimento à localidade de Coari sido excluído daquela fase o certame em face da necessidade de revisão do seu projeto de referência para considerar o fornecimento de gás natural pela compradora na Eletrobras Distribuição Amazonas no âmbito do contrato firmado com a companhia de gás do Amazonas, a CIGAS Em 20 de setembro de 2016, o Ministério de Minas e Energia por meio dos ofícios 273 e 274, isso respectivamente encaminhou a esta agência a revisão do projeto de referência para atendimento à Coari bem como um projeto de referência para atendimento ao grupo B das localidades da Eletrobras Distribuição Amazonas composto de cinco lotes, B1 a B5 com vistas à operacionalização do procedimento licitatório correspondente Na oportunidade, a Secretaria do Planejamento e Desenvolvimento Energético, a SP posicionou-se pela concessão de prazo de 90 dias para apresentação de projetos alternativos ao de referência e a realização de visitas técnicas e recomendou que fossem classificados como de caráter reservado nos termos da Lei de Acesso à Informação os informes técnicos da EPE que dispõe sobre os preços de referência máxima admitidos para atendimento aos lotes A1 e B1 a B5 Em 3 de novembro de 2016, a Comissão Especial de Licitação emitiu a nota técnico número 36 por meio da qual propôs a aprovação do edital os respectivos anexos à segunda etapa de leilão tendo por objeto a questão de energia e potência associada de agente vendedor nos sistemas isolados para atendimento aos mercados da Eletrobras Amazonas Por intermédio do parecer 553 a Procuradoria Federal Junta Anel examinou a minuta de edital e respectivos anexos à segunda etapa e opinou pela regularidade do referido procedimento É o relatório Procuradoria Procuradoria, reitero o parecer 553 opinando pela aprovação do edital e anexo da segunda etapa do leilão número 2 de 2016 nos termos propostos pela Secretaria Executiva de Leilões Então compõe o objeto dessa segunda etapa do leilão 2 o lote 1 do grupo A e os lotes 1 a 5 do grupo B dos sistemas isolados da Eletrobras Distribuição Amazonas com um total de 55 localidades perfazendo a potência total instalada de 290 MW e a energia anual requerida de 1 GW hora ano conforme detalhado nos quadros a seguir Então tem a potência da localidade de Coari cuja o combustível é gás natural e óleo diesel no projeto de referência e tem uma série de localidades no lote B1 e B1A e aí tem um monte de tabela aqui os lotes B3 então todas elas informam a quantidade de potência e no quadro 2 a gente tem um prazo de suprimento de vigência dos contratos de comercialização então o prazo de implantação em meses é de 12 meses para quase para todas elas e o prazo de suprimento varia de 60 meses até 180 o que dá um prazo de vigência de 72 a 192 meses e o quadro 3 apresenta os preços de referência máximos então para o lote de Coari a gente está falando em 487 reais por megawatt hora os demais lotes como projeto de referência envolve a tecnologia sempre com geração a óleo diesel então os preços atingem patamares de 1.348 até 1.600 reais por megawatt hora os valores dos investimentos são estimados no quadro 4 e inclusive o valor da garantia de participação e a de fiel cumprimento já estão estabelecidas no parágrafo décimo então em relação aos valores máximos de contrato de comercialização a serem celebrados pela compradora em decorrência desse leilão considerados os preços de referência máximos os montantes anuais de energia e os pares de suprimento para atendimento às localidades integrantes do lote A1 e B1 a B5 os contratos de comercialização de energia nos sistemas isolados a serem celebrados pela Eletrobras distribuição Amazonas poderão alcançar o valor máximo de 11,5 bilhões de reais referidos ao junho de 2016 conforme discriminado no quadro a seguir então esse é o valor total considerando o prazo de suprimento os principais destaques do edital no respectivo anexo então o edital no anexo 2 do leilão 2 repetem basicamente as exposições editalistas da primeira etapa do refeio do certame sendo de destacar os seguintes pontos é uma vedação de subcontratação de atividades objeto de comprovação de capacidade técnica pela licitante contratada em conformidade com o acordo 3.144 do TCU admitida porém a participação de empresas reunidas em consórcio com qualquer número de integrantes isso já estava na primeira etapa exigente declaração do proponente no sentido de que para fins de participação no leilão não firmou qualquer espécie de acordo de exclusividade com fornecedores de materiais e ou serviços que possam configurar prática anticompetitiva em detrimento do presente certame também já constava na primeira etapa os sublotes B1A e B3A serão licitados juntamente com os lotes B1 e B3 respectivamente ou seja a mesma proponente vencedora do leilão para cada lote sublote será responsável pelo atendimento aos sistemas isolados no lote B1 e B1A sendo assim também para o lote B3 e B3A o preço de referência por lote deve contemplar o atendimento a todas as localidades listadas conforme a configuração das características previstas no projeto de referência ou no respectivo projeto alternativo de autoria do proponente caso habilitado tecnicamente pela EPE para participação no leilão será declarada vencedora do leilão a proponente que ofertar o menor preço de referência para cada lote composto pelo resultado da soma da parcela da receita fixa e de parcelas de custo variável referidas nos montantes de energia e potência na seção pública do leilão a CEL verificará se os preços de referência por lote correspondem ao somatório das parcelas declaradas isso é importante porque a gente teve já uma desclassificação por conta de inconsistência nesse tipo de informação e o preço de referência maior que o preço de referência máximo observado as seguintes condições o preço de referência maior do que o preço de referência máximo desclassifica e preço de referência diferente do resultado das composições nas parcelas declaradas salvo se decorrente da arredondamento na casa de centavo de real última casa decimal hipótese que será considerado menor valor e na cláusula 10 na minuto de contato de comercialização de energia dos sistemas isolados anexo 3 foram ampliadas as modalidades de garantia financeira do comprador vendedor até então restritas ao contrato com instituição de garantia via vinculação de receitas para admitir também fiança bancária seção de cdb títulos da dívida pública seção de crédito de reembolso ccc em caráter pró-solvendo com responsabilidade solidária do comprador cdente já contemplando os aperfeiçoamentos decorrentes da audiência pública que a gente deliberou agora alguns minutos observa-se ainda a contribuição positiva nas alterações resolução normativa 427 decorrentes da audiência pública 27 aprovadas na presente reunião as quais estendem aos contratos resultantes do leilão de sistemas isolados o reembolso preliminar da ccc medida essa que concorre com a redução do risco da inadimplência das distribuidoras beneficiárias para com os agentes vendedores supridores de energia nesses sistemas então os principais barcos e cronogramas a gente tem a publicação do edital prevista para amanhã e temos a sessão pública prevista para o dia 24 do 2 de 2017 e o prazo para a apresentação dos projetos alternativos é no dia 15 do 2 a assinatura dos contratos está prevista para 19 de maio de 2017 então no exposto com base nos atos do processo 48500 392 de 2014 e 48500 0034 37 de 2015 voto pela aprovação do edital dos respectivos anexos da segunda etapa do leilão tendo por objeto a aquisição de energia elétrica e potência associada de agente vendedor nos sistemas isolados para atendimento aos mercados da eletrobras distribuição amazonas lotes A1 e B1 a B5 concessão presencial na cidade de Manaus prevista para o dia 24 de fevereiro de 2017 conforme previsto no cronograma de eventos caso haja apresentação de projetos alternativos para determinado lote deverá ser publicado comunicado relevante para alterar a data da sessão presencial inicialmente prevista observado o prazo mínimo legal de 30 dias informa-se ainda que o preço de referência máximo para cada lote deverá ser atualizado para janeiro de 2017 mediante o comunicado relevante a partir de valores propostos pela EPE e valores aprovados pelo Ministério de Minas e Energia é o voto em discussão Tiago eu vejo aqui que com esse leilão vai se resolver também o problema da Amazonas quanto a questão de fornecimento de combustível de toda aquela complicação que tem ainda mais no estado do Amazonas que é o pior que tem nós temos aí até São Gabriel da Cachoeira que vai ser o princípio atendido e em uma antieira de outras localidades em uma ocasião que estive lá em Manaus numa reunião justamente que era uma audiência pública que o Romeu era o relator na época ainda era assessor chegaram a me dizer que em algumas situações gasta-se dois litros de óleo para levar um então você tem uma ideia o custo que fica para a distribuidora porque você tem que levar de barcaça e é muito longe então eu acho que a gente transformando isso daí esse processo e passando para um pi a distribuidora tem que se preocupar apenas em comprar energia e mais nada essa questão de todo esse trabalho de óleo combustível óleo óleo lubrificante e demais acessórios em volta de uma usina ela vai ficar livre espero que a gente consiga chegar a um bom termo para que todos esses lotes sejam arrematados isso parece bastante interessante os preços não são por isso parece atrativos não é um preço baixo atrativo para quem vai participar não para o consumidor vou deixar bem claro isso é quando você fala resolver o problema você está a ser muito otimista não vai vai atenuar porque o problema no Amazonas é bem maior do que isso a gente tem que ir resolvendo aos poucos é só para não criar uma falsa expectativa não, não vai atenuar vai aliviar para essas localidades que é significativo eu acho que vai vai resolver em certa medida muitos problemas porque como uma empresa estatal ela tem dificuldade no caso do Amazonas vamos supor quando quebra uma máquina ela tem todo um trabalho que é licitação mas aqui é uma empresa privada que vai participar então ela tem uma agilidade muito maior na solução e ela tem um contrato forte que tem penalidades então ela tem que se preocupar em deixar a máquina de reserva uma série de coisas não, não sem dúvida para esse objeto da contratação é o caminho no meu modo de ver também da solução eu me refiro é que em todo o estado tem várias localidades que ainda principalmente Manaus que é o grande ok então em votação eu voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator proclama então que a gente decidiu pela aprovação do edital de irrespectivos anexos na segunda etapa do leilão 2 2016 anel tendo por objeto a aquisição de energia elétrica e potência associada de agente vendedor nos sistemas isolados para atendimento a mercados da eletrobrás distribuição Amazonas lotes A1 B1 AB5 com sessão presencial na cidade de Manaus prevista para o dia 24 de fevereiro de 2017 conforme previsto o cronograma de eventos do leilão caso haja apresentação de projetos alternativos para determinado lote deverá ser publicado comunicado relevante para alterar a data de sessão presencial inicialmente prevista observado o prazo mínimo legal de 30 dias também informa-se ainda que o preço de referência máximo para cada lote deverá ser atualizado para janeiro de 2017 mediante comunicado relevante a partir de valores propostos pela EPE e aprovados pelo Ministério de Minas e Energia próximo tchau E aí